Olá, seja bem-vindo ao canal Arte com Amélia. Olha que artesanato lindo você vai aprender hoje. Hoje vamos reciclar. Vamos fazer essa linda bonequinha com apenas retalhos de malha e renda. Quer aprender? Vem comigo! Vou começar passando os materiais necessários. Olha, eu estou usando esse vidrinho aqui, mas pode ser menor também o que você tiver aí na sua casa. Eu vou passar a circunferência dessa boca aqui, mas pode ser uma menor. Essa medida aqui é para o tamanho de fuxico que eu vou usar. Aqui em cima tem uma circunferência, um círculo de 5. Médio de 5, mas se você for fazer com o círculo maior, se tiver a circunferência maior, você aumenta o fuxico. Mas eu vou passar para essa daqui. Vamos precisar desse vidro, bem pouquinho material. Olha aí, renda, só um metro e meio dessa rendinha aqui de dois dedos. E retalhinho de malha, fio 30, mas pode ser de cóton, pode ser a malha que você tiver na sua casa, até o algodão cru. Só que o algodão cru, eu vou passar a medida do quando for algodão cru. E tinta para tecido, para pintar o olhinho, caneta, cola, né? E aí, vamos começar a nossa linda lembrancinha dessa bonequinha. Vamos transformar os tecidinhos, os retalhos de tecido em uma belíssima boneca. Eu vou começar passando a medida do corpo, olha, gente. Não precisa colar ela aqui no vidro, olha. Porque, viu, eu achei bem melhor assim, ó, fica mais prático. Você faz... Esse vidrinho serve para você colocar aqueles cocózinhos de criança, contonete, enfim, o que você quiser. Olha aí, ó, como ele é prático. Viu? Vou começar ensinando esse corpinho aqui. Para fazer essa circunferência, eu usei o CD, ó. Só mesmo para medir o tamanho, o tamanho assim, ó. Para tirar o tamanho do círculo, que é 12 centímetros aqui no meio. Aí eu usei o CD, ó. Para fazer o corpo. Aí eu peguei linha e agulha e fiz o alinhavo nele todinho. Depois coloquei a fibra aqui dentro e enchi, ó. Ficou assim. Menina, você precisa assistir o vídeo até o final. Eu já vou começar a pedir, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos. Isso é muito importante para o nosso canal crescer. Agora, ó, com o corpinho já pronto, eu vou medir aqui, ó, um metro de renda, né? Eu vou medir um metro dessa renda e para fazer o primeiro babado. Aí a gente vai e faz um alinhavo nela, ó, todinha e franze, ó. Aí coloca aqui, ó, abaixo do meio do fuchico. Olha. Aí você vai assim, ajeitando, de modo que fique todo bem distribuído o babadinho. Aí quando terminar, olha, com essa própria linha, a gente vai costurar isso aqui. Não vamos colar, que esse aqui é um vidro que a gente vai usar bastante. Aí precisa ser costurado, ó. Vou costurar ele todinho dessa mesma maneira aqui, ó. É muito fácil, meninas. Vocês vão amar essa lembrancinha aqui. Chegando aqui no final, a gente faz um bom acabamento. Aí quando fizer esse acabamento aqui, você vai enfiar a agulha aqui no corpinho para esconder a ponta da linha. Quando você cortar, não ficar aparecendo. Esse aqui foi o primeiro babadinho da roupinha dela. Menino, eu estou amando fazer essas lembrancinhas. Serve até para recém-nascido. Para várias ocasiões, olha. Ficou assim. Agora vamos fazer, porque ela tem dois babadinhos, olha. Não sei se você percebeu, ó. Um, dois. O primeiro é um metro. E o segundo, eu usei meio metro. Dessa mesma renda. Tá aqui, olha. Ela já franzi, o meio, meio metro. Aí agora, esse aqui, a gente puxa mais assim, ó. Deixa, você coloca o seu dedinho aqui, ó. E puxa assim, ó. Ah, vamos unir as duas partes aqui, ó. Faz isso, ó. Aí, distribui bem o franzido e coloca o dedo aqui, ó. Assim, para ajudar a distribuir. E o franzido. Aí, vem aqui e costura. É porque essa renda aqui, menina, é mais estreitinha do que aquela outra. Olha. E eu colhei essa... E eu costurei essa rendinha aqui muito embaixo. Era para ter costurado mais em cima, ó. Mas não tem problema. Eu vou descer esse aqui mais um pouquinho. E aí, vocês vão olhando direito. É por isso que é bom a gente olhar e colocar os alfinetes. Para depois costurar, ó. Vou aqui, ó. Aí, eu puxo mais. Aí, agora, eu vou costurar da mesma maneira que eu costurei a outra. A renda aqui. Pronto. O corpinho da boneca já está todo pronto, ó. Como é fácil. Meninas, eu gostaria de pedir a vocês, quem não estiver inscrito no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos para o nosso canal crescer. E ele crescendo, eu vou trazer mais coisas maravilhosas. Isso é muito importante, deixar aquele like também. Meninas, para a cabeça, eu usei essa malha aqui, fio 30. Mas, se você for usar o cotton, ela vai ficar maior. Se for o algodão cru, vai ficar menor. Eu usei 8 centímetros. Eu peguei uma tampa, que no meio mede 8 centímetros e fiz esse fuchico. Também, meninas, eu gostaria de convidar vocês para assistir o vídeo que eu tenho aqui no canal, que ensina a fazer rostinho de boneca simples e fácil. O primeiro passo para você fazer o rostinho da boneca, é você achar o meio do fuchico. Está aqui, ó, o fuchico, né? Aí, você vem... Eu gosto de fazer assim, de uma forma simples e fácil e prática, para você aprender, ó. Assim. Aí, você vem e marca com o lápis. Olha. Dessa linha aqui do meio, para cá, deixa um centímetro. E para cá, meio aqui também. Mas, se você quiser deixar mais juntinho, não tem problema. Pronto. Feito isso, você vem com a tinta. Ou, então, você pode fazer também com a própria caneta. Fazer o risquinho aqui com a caneta. Você tem essa opção de fazer assim, com movimentos circulares, ó. O olhinho. Faz várias vezes. Faz uma vez, espera secar. Aqui, eu estou usando uma caneta Micron. Mas, se você não tiver, você pode muito bem pegar um pouco de tinta, que essa tinta é muito barata. Tinta para tecido. Olha. E vem com a cabeça do alfinete, ó. Com essa cabecinha aqui de alfinete. Mergulha da tinta. Mergulha da tinta. Sempre tirar um pouquinho aqui, ó. No paninho. Aí, você vem aqui e carimba, ó. Menina, é fácil. Isso aqui tudo é só é treino. Quando secar, você vem com a tinta branca, depois de seca, viu? Já trouxe uma ali que está sequinha. Fiz uma. Pronto. Aqui, quando for passar a caneta, dá certo. Não se preocupe. Aí, você vem com a caneta, olha. Vou passar duas opções. Eu tenho essa da Microline. Microline. Deixa eu ver. É compacto. Microline 0.4. Essa aqui serve para quando você for fazer boneca para decorações, peso de porta. E para decorar. Boneca para brincar, eu gosto de usar a caneta Micron. Porque a tinta não larga. Não borra. Aí, está aqui, ó. Vou fazer com essa daqui, que é mais simples, que dá para você fazer. Aí, você vem aqui, ó. Centraliza aqui o meio, né? Aí, você dá um pontinho aqui, ó. Um pontinho aqui. Aí, vem nessa mesma direção. Aí, dá outro pontinho. Aí, forma a letra U. Assim, ó. A boquinha. Deixa eu fazer com essa outra aqui também. Aí, aqui você faz a sobrancelhazinha dela. Assim, ó. Só um tracinho. E aqui, passa um risco. Eu não posso passar agora, porque vai borrar. Assim, ó. Deixa eu ver se borra. Assim, ó. Cuidado para não borrar. Faz um cílio. E do outro. Aí, eu passo uma maquiagenzinha. E aqui, coloco um pingo de branco. De... Com tinta branca aqui. E outro em cima. Um embaixo e outro em cima. Assim, meninas. Olha como... Eu gosto de fazer com a agulha. Com a agulha grossa. Assim, ó. O maior embaixo. E quase nada aqui em cima. Isso aqui, eu vou esperar secar. Eu já trouxe uma sequinha ali para montar a nossa peça. Aqui, passa uma maquiagenzinha. Olha como ficou linda. Mas se você tiver aquela continha bem miudinha. Meninas, vão lá no canal que eu ensino vocês a fazer rostinho de boneca. Eu fico tão feliz quando vocês dizem que aprenderam. Já foram várias lá no meu WhatsApp. Dizer que aprenderam a fazer rostinho simples e fácil, né? Com o meu vídeo. Vai lá, você também. Vamos fazer essa mãozinha aqui dela. Olha a mãozinha. Meninas, eu tô percebendo que você pode deixar até a boneca assim, olha. Do jeito que tá aqui. Cuidado pra não sujar a peça. Eu tava apressada pra gravar logo. Fizou um pouquinho. Olha, você pode deixar desse mesmo jeito. Vou dar outra opção. Aí coloca só um chaveirinho aqui. Ela já vira um chaveirinho. Olha que legal. Olha, duas e uma. Olha como tá lindo esse nosso pote de vidro. Sim, olha. Para fazer a mãozinha, eu usei... O tamanho da mãozinha é 4 centímetros. Deixa eu ver se é 4 o círculo. É de 4. Eu usei esse botão aqui. Aqui no meio, no meio, mede 4 centímetros. Aí eu risquei. Fiz aquele fuxico. Eu já vi, né? Várias vezes aqui, ó. O fuxico nela todinha. Enchi. Aí ficou assim, ó. Vocês estão percebendo que é muito fácil? Já vamos terminar a nossa linda lembrancinha. Meninas, agora vamos fazer o cabelo. Eu arranjei esse papelão. É até de caderno. A capa bem dura, ó. Resistente. Aí essa altura aqui é o que importa. Que é 13 centímetros e meio de altura. Aí você vai pegar dois fios de lã. Aqui, ó. Eu gosto de usar ele duplo. É porque aqui tá... Deixa eu deslinhar aqui a lã. Pronto. Já dei certo. Olha. Dois fios de lã. E fazer, ó. Quinze voltas. Começa assim, ó. Começa daqui. Aí conta, ó. Uma. Aí você faz quinze voltas. Aí amarra aqui no meio. E corta aqui embaixo. Tô fazendo bem rápido. Pra você ficar no vídeo até o final. Fica aí até o final assistindo. Olha. Ficou assim, ó. E essa linda franjinha dela. Eu fiz só assim, ó. Peguei também dois fios de lã. Né? Eu gosto de usar fio dois. Porque sai mais rápido. E eu trabalho muito. Olha. Assim, ó. Um. Dá três voltinhas. Aí amarra aqui em cima e corta embaixo. Aí forma a franjinha dela. Olha. Ficou assim, ó. Amarrei em cima e cortei embaixo. Agora vamos lá. Meninas, eu gosto de montar assim, ó. Passa assim um pouco de cola aqui. Pouquinha cola aqui, ó. Cuidado pra não sujar a peça. Não vamos sujar a peça que o cliente não gosta. É de peça suja. Aí cola aqui, ó. Vou pressionar bem. Pronto, menina. Olha, já colei. Se você ver que não ficou bem colado, você vem com... Com a linha... Meninas, preste atenção. Não prestei atenção, deixei a emenda aqui na frente. Parece... Ah, não. Ficou bem aqui, ó. A emenda é pra ficar para trás. Não é pra ficar aqui. Dá um jeitinho de esconder essa emenda. Olha, ficou bem firme a cabeça. Aí agora... Eu vou pegar o cabelo. Olha como é fácil. O cabelo dela. A gente vem aqui atrás, ó. Deixa eu botar aqui pra você ver, ó. Coloca um pingo de tinta aqui atrás. E vem aqui, ó. E cola o cabelo. Aí pressiona bem pra ele colar aqui. Depois que ele colar aqui na cabeça, essa parte aí colar, aí você vem, tira o cabelo assim. Aí passa a cola aqui, ó. Assim. Pouquinha, gente. Não é muita não, ó. Pouquinha cola. Vai espalhando com o bico da pistola. Espalhando bem direitinho. Cuidado. Aí você vem com o cabelo. E ajeita ele todinho. Se quiser passar um pentezinho, olha. Pra não deixar a marca assim, ó. Aí você vem. Olha, vocês estão percebendo? É só assistir o vídeo até o final que aprende. Depois volta o vídeo. Vê novamente. Até consome. Não pode desistir, meninas. Ninguém aprende assim. Tem que fazer. Assistir várias vezes o vídeo para poder aprender. Aí pressiona bem aqui, ó. E também praticar, né? Fazer, né? Não é só assistir o vídeo, não. Botar a mão na massa. Aí você vem por aqui. Aí você vê onde quer deixar o cabelinho dela. Se você quiser maior. Aí você vem colando aqui, ó. Aí puxa esse cabelo para cá, ó. Olha como ficou bem feitinho aqui. Aí agora aqui é só amarrar aqui em cima. Pega um pedaço de lã e amarra. Se você tiver alguém aí para ler a ajuda, é porque aqui eu estou sozinha. Minha sobrinha foi para o curso. Agora eu gravo só. Não tem uma ajuda dela. Só na hora que ela... Ela que faz as capas dos meus vídeos. E é dita. Até isso eu vou ter que aprender. Porque ela tá... Vai trabalhar. Mas se Deus quiser eu aprendo. Pronto, ó. Aí eu vou ajeitando. Olha, meninas. Eu amarrei aqui em cima, ó. Agora eu vou cortar. Aí você... E em seguida você vai assim, ó. Você deixa o cabelo... Se quiser deixar maior, você faz só aparar aqui atrás. Passa o pente. Aí vem com a tesoura. E corta aqui, ó. Se você quiser fazer na cabeça antes de colar. É porque eu acho que assim dá mais apoio para a gente segurar no corpinho, ó. Aí você que baixa. Esse babadinho aqui, ele vai baixar. É porque eu passei a tesoura, ó. Aí você vai deixar o cabelo do tamanho que você quiser. Você pode colocar outro cabelo que você já aprendeu. Tá bom? Saiu do foco eu cortando o cabelo da boneca de você, da bonequinha, ó. Foi assim que eu fiz, ó. Aqui, ó. Aí eu aparei todinho. Menina, depois que você colocou o cabelo, né? Você tem que prestar bem atenção aqui, ó. Bota só um pouquinho de cola aqui. E colar a franjinha dela, ó. A franjinha ficou grande, aí a gente vai e diminui um pouquinho. Vamos fazer com calma. Errou. Desmancha e faz de novo. É assim que a gente aprende. É praticando. Porque errou, não vai parar de fazer, não. Continua fazendo. Que dá certo. Não pode desistir na primeira vez que você errar. Eu errei várias vezes. Aprendendo a fazer esses rostinhos das bonecas. Ah, eu joguei tanta carinha fora, vocês não têm noção. Pronto. Olha, aí você vai olhando e vai cortando. Pronto. Agora vamos colar a mãozinha dela. Olha, onde você vai colar a mãozinha? Você coloca aqui bem na lateral do rostinho, ó. Colou a mãozinha. Se você também quiser fazer a mãozinha, um cordãozinho, também pode ser. Com o cordão. Eu quis fazer com esse fuxiquinho aqui, ó. Aí vem aqui do outro lado. Aí cola. Você baixa um pouquinho a renda e cola. Viu, olha. Aqui tem duas opções, né? De lembrancinha. No pote de vidro e também, como eu já falei, costura aqui uma fitinha pra ser um chaveirinho. E bota aquela argolinha. Compra uma argolinha. Pra pendurar na bolsa, na mochilinha da criança. Enfim, onde você quiser usar. Olha, você tem que ajeitar. Essa parte aqui tá maior, né? Vou dar uma paradinha aqui, ó. Aí agora aqui eu vou colar um lacinho. Eu gosto de botar o pinguinho de cola aqui no laço. Aí eu venho aqui e colo. Bem abaixo da boquinha dela, ó. Viu como é simples e fácil? Pouquíssimo materiais. Aí aqui cola essa florzinha. Se não tiver a florzinha, você passa um laço. Igual esse outro. E coloca aqui. Mas eu acho que a florzinha fica mais... Fica melhor. Fica mais bonitinha. A flor fica melhor. Vou colar assim. Essa parte aqui maior para baixo. Assim. Aí agora em seguida é só... Você tem que lavar bem o vidro com álcool, viu? Eu ainda vou passar um álcoolzinho aqui para limpar ele bem limpinho. Aí você vem... Olha aí como é prático. Não precisa de cola. Aí é só encaixar aqui dentro, ó. Você já aperta. E ela já serve como tampa. A bonequinha, ó. Nossa linda bonequinha. Aí é que você faz o que você quiser. Guarda o que quiser aqui dentro. Fivelinha da criança. Aqueles... Aqueles... Ligazinhos de colocar no cabelo. Tá aqui a nossa linda... Lembrancinha de hoje. Feita no pote de vidro. Quem gostou, deixa aquele like para mim. Não se esqueça... De compartilhar esse vídeo. E deixar aquele like mais uma vez, menina. Porque é muito importante para o nosso canal crescer. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E até o próximo. Tchau! Tchau!